A economia solidária foi um dos temas discutidos no terceiro dia de programação do Fórum Social Mundial que ocorre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, as máquinas trabalham para produzir moda, mas a justa trama não é só uma marca, é carregada de conceito, pela responsabilidade ambiental, mas também por um modelo baseado na economia solidária, que faz dos cooperados protagonistas do próprio empreendedorismo. A cooperativa Univens surge na periferia de Porto Alegre, juntando mulheres para a gente costurar junto. E aí juntou os agricultores lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, que plantam de forma agroecológica o algodão sem usar veneno. Em Minas Gerais, que acaba fazendo todo o acabamento dos tecidos, o fio, entrou Rondônia fazendo os botões com as sementes para não usar os botões de plástico na nossa roupa e juntou com a gente aqui de Porto Alegre, com a cooperativa, para poder fazer as roupas mais diversas. Essa e outras práticas espalhadas pelo país foram apresentadas no Fórum Social Mundial. De um bairro de Fortaleza, o Palmas é o primeiro e integra hoje a rede brasileira de bancos comunitários, que tem moeda própria, financia e promove negócios e a renda locais. A gente presta o microcrédito facilitado, a juros muito barato, para as pessoas criarem suas empresas locais. E tem uma extraordinária capacidade produtiva nas comunidades. Então produz roupa, sapato, sabonete, desinfetante, todo tipo de material. E a gente empresta dinheiro numa moeda local, que a gente chama de moeda social, porque ela só funciona ali, naquele bairro, para que as pessoas cumprem essas empresas locais. Fomentar formatos existentes e também aqueles que envolvem as novas tecnologias. O secretário nacional da Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, disse que a volta do setor do Ministério tem função estratégica no desenvolvimento do país. A Secretaria Nacional não é, ela por si, uma unidade orçamentária capaz de dar conta de toda a nossa demanda. Mas nós temos parcerias fundamentais já acertadas com o BNDES, com o Banco do Brasil. E Banco do Brasil, leia-se também, a Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica. Há uma vontade, uma determinação de que a economia solidária deixe de ser apenas um nicho, deixe de ser apenas uma atividade restrita a esse ou aquele grupo. O desejo é que ela perpasse a economia nacional.